Meus amigos, eu não sei se vocês já jogaram algum jogo do anime lá, do World of Arts Online, pra console, pra videogame, tá? Eu não sei se vocês já jogaram, mas esse jogo de celular que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês, não fica atrás, cara! Fala galera, tudo bem, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ZuccoGP Play, no vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um jogo de anime game pra vocês, tá bom? No vídeo de hoje, vocês vão conferir aí, gameplay, cara, vou explicar um pouco pra vocês o que tá acontecendo. Existe um jogo aí chamado, que está sendo desenvolvido, não tá pronto ainda, chamado Sword Art Online Black Swordman Ace Mobile, tá galera? Então, esse é o nome do jogo, bem grande, por sinal, tá? Cara, esse jogo já tem, há um tempo atrás, ele saiu aí sobre o lançamento dele, tá? Só que, não tinha saído muita coisa, tá? Inclusive, o pessoal jogou lá, quem tava lá, então eles tinham gravado de longe a tela, tava um pouco ruim de ver. Mas agora o pessoal tá, liberou uma beta, uma beta fechada aí, e tá saindo muita gameplay, cara! E eu resolvi trazer uma dessas gameplays que me chamou muita atenção, tá? Pelos gráficos, pela jogabilidade, mobilidade, dificuldade do jogo, pela quantidade de personagens que tem. Cara, o jogo tá simplesmente incrível, tá? Eu espero que vocês gostem, vocês nem vão ver eu falando muito aí na gameplay, que eu vou deixar aí com vocês rolando, porque eu já vi. Então, não tem nada a ver com fazer React, não sei se vocês viram. Então, saiu aí, primeira gameplay de Sword Art Online, né, cara? Então, desde já, eu peço pra você pra deixar o seu like aí, se inscrever no canal, e ativar o sininho aí, pra não perder nem mais um vídeo aqui do canal, beleza? Porque isso é bastante importante pra gente aqui continuar o nosso trabalho, ok? Então, galera, eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo também, o link sobre informações. Se eu tiver aí como trazer algum link de pré-registro, também vai tá aí nesse link, você pode clicar lá e dar uma olhada, tá bom? Então, se tiver lá, vai tá lá e você faz o pré-registro, ou cadastra, ou baixa, não sei o que eu vou conseguir colocar lá, não, beleza? Então, galera, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta do Sword Art Online, que isso também vai, ele vai ficar feliz, cara. Caraca, o cara é meu amigo mesmo, né? Então, baixa lá, que você, manda lá pra ele, beleza? Então, galera, comenta aí também o que você acha, bora lá pra gameplay, vocês não vão ouvir meu nome, minha voz mágica, vou deixar só vocês vendo essa gameplay aí, beleza? Valeu, então, galera, fica assim, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.